Fala meus amigos do canal Jovaneco, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos aqui na localidade de Santa Luzia, pertencente ao distrito de Arapari e Tapipoca, no estado do Ceará. Estamos aqui para contar mais uma vez, mais uma história para vocês, tá bom? Desse local, um local histórico com aproximadamente ou mais de 200 anos de construção. E a gente vai mostrar em detalhes para vocês, a gente vai tentar contar um pouco da história para vocês. E eu peço a você que acompanhe essa história aqui no canal. Só lembrando que esse local já foi um engenho de cana-de-açúcar, uma fábrica de cachaça conhecida como alambique, e também do outro lado a gente vai mostrar as ruínas de uma antiga casa de farinha, tá bom? Então acompanha este vídeo até o final. Não esqueça, por gentileza, deixa o seu like, tá certo? Deixa o seu gostei aqui embaixo. Se puder também se inscreva no nosso canal para ajudar a crescer a família. E não esqueça também de compartilhar este vídeo. Bora lá! Bora para mais um vídeo histórico aqui no canal Jovaneco. Pessoal, nós estamos aqui registrando para vocês essa construção antiguíssima. E para nos ajudar a mostrar aqui cada detalhe do local, nós estamos aqui com o seu João. Seu João que é filho do seu Bernardo, que a gente vai tentar conversar com o seu Bernardo ali. O seu Bernardo já é um senhor de 94 anos de idade, e a gente vai tentar colher algumas informações com ele sobre este alambique, sobre este engenho. Seu João, seja muito bem-vindo aqui no canal. Seu João vai nos mostrar. Ele também foi um trabalhador nativo aqui do engenho. Na verdade, o senhor trabalhou com o que aqui? Só com o engenho ou também com a fábrica de cachaça, seu João? Também só carregando a cana para o engenho, para a moenda da cachaça e da rapadura que era feita aqui também. Sim, sim. Pronto. Esse local tem mais ou menos quantos anos de existência? Mais de 200 anos mesmo. O local aqui tem mais de 200 anos de existência. Mais de 200 anos, né? Mais de 200 anos. A gente percebe que a construção é uma construção bem rígida. São tijolos muito grandes e tijolos muito intactos. Essa aqui é a parede principal que está de pé. Não caiu, pessoal. O interessante dessa construção, seu João, que tudo é feito de barro. Tudo é feito de um barro. Nada é de cimento. Tudo é com barro. O tijolo é com barro. O que liga tijolo a tijolo também é barro, né? É barro também. Barro também. Não tem cimento, né? Não, não tem cimento. Isso aqui foi feito por um homem chamado Mestre Zeca Gomes. Ainda não é mais vivo, né? É não. Muitos anos. Muitos anos, né? Pareceu muitos anos atrás. É. Com certeza. Lógico, né? Porque 200 anos, né? 200 anos. Não tem como, né? É. E a gente vai explorar um pouco aqui para vocês e mostrar para vocês aqui em primeira mão o que sobrou, né? Porque existe pouca coisa do engenho. Existe pouca coisa da cachaçaria e também da casa de farinha. Existe muito pouca coisa. Mas o seu João vai nos contar aqui o que significa isso, né? O que eram esses ferros aqui, seu João? Esses ferros aqui, meu amigo, eram os arcos que seguravam os torneis de botar cachaça dentro. Pronto. Esses ferros aqui, pessoal. Esses ferros aqui é um arco de ferro chamado segurança do torneio. Sim, aquele que envolve, né? É, envolve o torneio. Envolve o torneio. É. No torneio, acho que tem mais ou menos... Doze anéis. Doze anéis, né? É, doze anéis. Esse aqui. Esse aqui é porque... Era muitos, mas é porque... Quando ele começou caindo, estiorando, a negada foi retirando. Um, retirava dois, três. Aí sobrou só esses aqui. Só esses aqui, né? Tem os para ali ainda, mas... Estão enterrados ali no... Sim. Nos tijolos, né? É, nos tijolos. Só pode explicar para a gente aqui o que funcionava em cada cantiangue, seu João? Vamos entrar aqui para cima, né? Vamos entrar aqui para cima. Esse canto aqui que o senhor está vendo aqui, esses arco aqui, era onde ficavam os torneis. Aqui ficavam os torneis, né? Os torneis, botar a cachaça e... Ali nessa outra parte aí, mais pequena aqui, era as encorinhetas. Sim. Pegar a cachaça e botar nos torneis. Sim, sim. Esse canto aqui... Essa parte aqui era os balteiros de botar a cachaça. A cachaça. A garapa para... Subir aqui. Para levar para o Esquenta e a garapa. Que era lá do outro lado, né? No caso. Do outro lado. Aqui vinha para o pote, que é um negócio chamado pote. Sim, sim. Deixar a cachaça aqui dentro. Daqui é que filtava a cachaça para cair para o chamele. Sim, sim. Aqui eram os balteiros chamados aqui para estilar a cachaça. Sim. Para estilar a cachaça. Aí, pessoal. Já desgrudou aqui da parede, não foi, seu João? Já desgrudou da parede, já. Mas o interessante é saber que com tantos anos, essa parede ainda está de pé. Ainda está de pé. Mas é porque eu acredito que foi muito bem feita. Muito bem feita mesmo. Para o senhor ver, está aí. Não tem nada de cimento, nada. É só o barro que une o tijolo no outro. Não, só o barro, pessoal. Só o barro. Mas muito seguro a parede dá. Muito, mas muito seguro mesmo. Muito seguro. Aqui já tem árvores grandes. Aqui é onde era, né? A construção. Você pode ver essa árvore aqui, ó. Já está bem grande, já. A gente vai só ali do outro lado para a gente ver a dimensão da parede, né? O curioso daqui, seu João, sabe o que é? Porque não funcionava só um alambique, né? Uma fábrica de cachaça. Não, não só alambique, não. Fazia ratadura, cachaça. E farinha. E farinha. E goma, né? Fazia de farinha aqui. Aí. Aí a dimensão da parede é essa aqui. Para vocês verem, né? Olha só a grossura. Os tijolos, a grossura dos tijolos antigos. Muito antigo mesmo. Dava trabalho fazer um tijolo desse aí, viu, seu João? Dava trabalho fazer um tijolo desse. Porque olha só. A dimensão. É porque... Deixa eu pegar aqui um tijolo aqui. Aqui do chão, né? O seu João vai pegar um aí para mostrar para a gente a dimensão do tijolo. E a grossura dele é a dimensão dele. Olha só. Rapaz, a minha mão, ela é uma mão muito grande. Ó. Dá mais de um palmo, com certeza. E a grossura, muito... E pesado, né, seu João? Pesado. É muito pesado um tijolo desse aqui. O pedreiro levantar com a mão só e colocar a massa. Rapaz. O trabalho pesado, viu? É. O trabalho é muito pesado. E a gente vê vários aí. Vários tijolos. Vários tijolos aí no chão. E aqui a cachaça passava por aqui, né, né? É. A cachaça caía aqui. Sim. Aí aqui tinha um cano que dizia para um... Um negocinho aqui chamado pote. Aí a cachaça ia ali para ir para o chão. Sim. Aqui dentro. É. A gente vê até a saída ali. É. Até a saída. A saída aqui. Bem interessante. Isso que é pegar a peça chamada. E passou muitos estiladores de cachaça aqui. Mas muitos mesmo. Mas seu João é um trabalhador nativo. Nasceu e se criou aqui, não foi? Nasci e me criei aqui nessa localidade. Seu João já tem quase aproximadamente 60 anos. Mas já pegou, né? Um pedaço da história e do trabalho. O pai dele trabalhou aqui quando criança. E já existiu. O bisavô... Já. Meu bisavô já trabalhou aqui já. Quando foi levantado esse engenho. Meu bisavô chegou a trabalhar aqui. Ele já era para trás já o engenho. Já era para trás já. Então a gente está colocando 200 por educação, né? Mas eu acredito que tem mais, né? Mais 200 anos. Verdade. A gente vai lá do outro lado, pessoal. Para mostrar para vocês. Lá na parte de dentro. Tem bastante mato lá. Mas eu acredito que dá para ver alguma coisa ainda interessante. Nós estamos deixando aqui a parte que fazia a cachaça, né? E a gente vai subir aqui para a outra parte, né? Para a parte da moenda, da cana. E do outro lado a gente vai mostrar a parte que fazia a rapadura. Tem poucas coisas, mas a gente vai mostrar para vocês. Olha só o tamanho desse alicerce, né? Olha a altura. Interessante. Vamos subindo aqui. E mostrar para vocês. Um pedaço dessa história. E você? Que nos assiste. Acha importante o registro dessa história? Particularmente, falando como jovaneco. Eu acho muito importante registrar a história do nosso município, Itapipoca. Porque eu sou ciente de que uma construção dessa e as pessoas envolvidas no trabalho aqui ajudaram na construção do crescimento do estado, do município e também do país, né? Que no caso é o nosso Brasil. Estamos entrando aqui na parte que moia, né? Não tem mais telhado. Não tem mais coberta. E restam poucas coisas. Aqui... Maracujá, né? Tem um pé de maracujá aí, pessoal. A gente vai tirar aqui um pouco para devolver a natureza. Essa parte aqui, gente, é a parte do motor, né? A parte das engrenagens. Será que essa é a primeira parte, seu João? Essa aqui é. A primeira parte, né? Ainda é a parte original, né? Do motor. A parte original dele ainda é essa aqui, olha. Nunca foi coisado outras coisas, não. Essa aqui foi, ele era... Pode filmar, seu irmão. Olha aí. Aqui era a parte onde moia a cana, né? É, onde moia a cana. A parte onde moia a cana. Aí ligava o motor, ficava aqui para o outro lado. Ficava para lá, né? Era. Aí a cana era botada aqui nesse... Entre esses dois rolos, né? Era, isso. A cana era botada entre esses dois rolos. Uma parte muito antiga. Não dá para a gente saber a inscrição da data do motor. E nem de onde veio. Mas bem antigo. Já está enferrujado, mas ainda intacto, né? Olha ali, olha lá. As engrenagens. E os maracujá aí. Olha o tanto de maracujá, pessoal. É muito maracujá. Nasceu um pezinho de maracujá e a pessoa botou para subir aí. Bem bacana. Muito bom, seu irmão. Aí, pessoal. O maracujá se estende aí. Aqui, para não dizer que não tem nada em pé, tem uma linha ainda aqui, né, seu... Eu fiz um vídeo, para quem não acompanhou esse vídeo, aqui no canal, de outra fábrica de cachaça. Tem um vídeo no canal, de que o pessoal trouxeram uma linha dessa, de cima de uma mata que tem para aquela região, muito longe daqui. E pelo que eu vejo aqui também, seu João, essa linha foi feita de forma artesanal, né? Foi, artesanal. Aqui foi na força do braço mesmo, né? Foi na força do braço. Mas será que veio daquela mata também? Veio daquela mata também. Também, né? Também. Interessante, viu? Essa linha aqui é de uma madeira chamada IP, só que aqui nós conhecemos por podarco. Podarco, é IP, né? É o IP, mas nós conhecemos por podarco, né? Sim, sim. Eram muitas linhas daqui, tesouras dessas aqui, que tu usava as tesouras. Sim. Aí quando estourou, caiu, o pessoal começaram a retirar as baifinhas, né? Ficou só essas grandonas, inclusive aqui debaixo, tem umas encerradas aqui, que o maracujazeiro cobriu, né? E aí nós estamos aí debaixo. Pronto, a gente não vai poder mexer no maracujá, mas a gente está... Eu sei, a parte dele aí, né? Está tudo em pé ainda, né? É. Gente, é inédito aqui no canal a gente filmar com a construção desse porte e dessa idade para vocês. Veja aí algumas linhas aí no chão ainda. E... Está aí, pessoal. A parte das cruzetas, né, tesouras? Caiu. Vamos ver se a gente passa por esse lado aqui. A parte que a gente estava, pessoal, era essa aqui debaixo, ó. Tem essa janelinha aqui, que na verdade essa janelinha aqui, eu sempre falo nos vídeos, acredito eu que era para comunicação, né, Sr. João? Era para comunicação. Quando os balseris enchiam, o moedor que estava moendo aqui ia chamar o estilador para dizer que estava cheio. Sim, sim. Os balseris enchiam. Essa janelinha aqui, ó. Aí tinha comunicação com o pessoal desse lado. É, o estilador tinha comunicação com o moedor. Sim, sim. Bem interessante. Aí as cruzetas que o Sr. João estava falando são essas aqui, ó. Essas aí, as cruzetas. Essas que estão aqui no chão. Aqui já tem um bocado de linha. Ó, ainda tem linha aqui. Muita linha. Isso aí, outra escorada ali também. Veja aí. Muita linha. Isso aqui tudo feito manual, né? Feito manual, tudo artesanal. Montado no braço dos homens, em cima do engenho, que era muito alto. Isso aqui era muito alto. Era essa altura ali, todinha essa altura ali. Sim. Essa altura aqui que ele está falando, pessoal. Era essa altura aí todinha. Aqui é o que a gente chama de cumieira, né? É, cumieira. Chamada. Isso. Interessante. Vou ver para vocês verem. O pé de maracujá está muito grande, mas a gente vai tentar rodear por ali para mostrar onde era o engenho de rapadura. Tá bom? O pé de maracujá está muito seguro. Segura demais, né, senhor João? Muito seguro. O senhor tem saudade daquela época? Muita saudade, meu amigo, daquela época. Agora, o jeito que o tempo está. A gente fica até com medo de viver agora, mas... Mas tem que viver, né? É, tem que viver. Mas naquela época era muito bom que a gente vivia na roça, trabalhando direto. Faltava o serviço, né? Sim, sim. O patrão tinha serviço de segunda a segunda. Sim. Na época que o senhor trabalhou aqui, quanto que era a diária? A diária, na época que eu trabalhei aqui, era um conto e quinhento. Um conto e quinhento, né? Um conto e quinhento. Dá para comprar muita coisa? Dá para comprar muita coisa, né? Inclusive, que agora a gente pega em cento e cinquenta, não dá para comprar nada. Não dá para... Faz nada, né? Faz nada. Aí no comércio não volta quase com nada, né? Na Cléber nós ganhava um conto e quinhento aqui para combolar a cana de cima da serra, no ombro dos animais para cá. Sim. E a gente ganhava um conto e quinhento. Era como se fosse cento e cinquenta que o senhor falou? Era como se fosse cento e cinquenta agora. É interessante. A semana toda, né? A semana toda. Interessante. Viu? Isso mais ou menos em que ano? Mais ou menos na década de oitenta. Oitenta. Mil novecentos e oitenta, né? Mil novecentos e oitenta. Só que o seu pai alcançou bem... Ah, meu pai alcançou muitos para trás, muitos anos para trás. E o seu bisavô mais ainda. Meu bisavô mais para trás ainda. Interessante. Vamos lá. Está arrumando um tempinho de chuva ali. A gente vai cuidar porque se não desce água. E a gente vai mostrar ali um pouco do que restou, né? Muito pouco do que restou do engenho de rapadura. Aqui a marca aqui onde... Nós estamos agora aqui na parte que era a parte de fazer rapadura. Que é o engenho, né? Engenho de rapadura. O seu João está falando para a gente que funcionava aqui, né? Não era, seu João? É, funcionava aqui. Toda essa parte aqui. Toda essa parte aqui funcionava. Porque caiu. Aí quando caiu, foi retirada as caldeiras. O dono mandou vender as caldeiras. Sim, sim. Vendeu os tanques. Aí não restou praticamente nada, né? Não restou praticamente nada. Só mesmo o casal é o velho onde funcionava o engenho e o alandinho. Sim, sim. Olha aqui, pessoal. Funcionava em toda essa área aqui. Só que foi tudo retirado. Quando terminou o trabalho e foi tudo vendido. Aí hoje existe só. Tem o chequeiro das galinhas, bananeira. Mas essa porta aqui era a que dava acesso para cá, né, seu João? É, que dava acesso aqui para a casa de forneira. Pronto. Mas interessantíssimo a história, né? Um local que eu não tinha ouvido falar ainda que no mesmo local funcionava três trabalhos diferentes, né? É. Que é engenho de rapadura, fábrica de cachaça e casa de farinha. Que fica do outro lado dessa casa. Que foi construída recente, né, seu João? Essa casa? Essa casa aqui foi construída recente. Seu João, explica para a gente agora onde é que a gente está. Aqui nós estamos na entrada da casa de farinha. Onde as mulheres ficavam raspando mandioca e botando a mandioca no surrão para levar para o motor. Sim. E ali é onde funcionava o motor. Onde está esse... Essa construção aí, né? Então, aí é onde ficava bem essa porta aqui. Era ligado até onde ficava o motor aqui. O motor era aí, né? O motor era aqui. Aqui funcionava a parte do rodente. Que era para levar. Aqui ficava o... Aqui era o forno. Aqui era o forno, né? O forno de mexer a farinha. Sim. Ali era o estante de espelhar a goma. Aquele lado, né? Aqui só. Esse lado aqui, era onde as mulheres, a espiradeira de goma espelhou as gomas para fazer o... Espelhou a massa, né? Sim, para fazer a farinha. Para fazer a farinha e a da mãe de poeira que vira a goma. Sim, sim. Era aqui que funcionava. Interessante. Tem só as ruínas, né? Tem só as ruínas. Aqui era a parte que funcionava o forno de... Ah, interessante. De torrar a massa para fazer a farinha. Essa parte aqui, né? Essa parte aqui. Pessoal, vocês aí do vídeo. Algum de vocês já trabalhou com isso? Com casa de farinha, raspando mandioca? Ou você já trabalhou aí em algum alambique? Ou você já trabalhou em algum engenho de rapadura? Se você tiver trabalhado, deixa aqui nos comentários. Essa parte aqui, assim, era o quarto de guardar farinha. Sim, aqui era onde ficava o... Tipo uma dispensa, né? Era a dispensa. O armazenzinho de guardar farinha, guardar goma, essas coisas assim. O material de trabalhar, né? Sim. Era tudo guardado aqui nessa parte. O senhor, o que é que o senhor sente quando o senhor vê uma coisa dessa assim? Muita saudade, meu irmão. Muita saudade daquele tempo bom, que a gente ficava aqui só entre os amigos. Rapando mandioca, servando a mandioca, torrando. Era muita resenha, né? Era na época. Brincadeira. Brincadeira, muito bom. A gente ficava na prensa, impressando aquela massa, na moda, brincadeira. Sim, sim. O senhor chegou a trabalhar aqui, assim? Cheguei, imprensou muita massa nesse local aí. Tinha um localzinho de impressão. Era aqui, né? Era aí. Ficava a prensa. Tá aí. Então aqui o senhor só não participou da rapadura? Ou participou também? Não, da rapadura não. Da rapadura eram outras pessoas que trabalhavam com rapadura aqui. Pronto. Mas lá na cachaçaria? Na cachaçaria eu participei muito do lado daqui do engenho que moia cana para fazer a cachaça, né? E a casa de farinha. E a casa de farinha. Agora da rapadura, na rapadura eram outras pessoas que trabalhavam com a rapadura. Interessante. Bacana. E aqui é o pé, pessoal. Está muito visível. Não vou deixar de mostrar para vocês. Vou ter que mostrar. Esse pé de acerola, lindíssimo. Olha só o tanto que flui. Mostrando para vocês aí essa construção bem antiga, bem histórica. E agradecer aqui ao nosso amigo João, o senhor João, porque nos conduziu até aqui. A gente fica muito feliz e agradecido. Obrigado, viu, senhor João? De nada, meu amigo. Foi um prazer a gente estar mostrando aqui as coisas da antiguidade para o povo que não conhece o que é as coisas antigas e a gente está aqui nessas repostas mostrando. Que bom. A gente fica muito feliz em trazer para vocês conteúdos históricos. E como eu já falei, coisas que ajudaram o nosso município, o nosso estado e também o nosso país no crescimento econômico, né? É. O progresso do nosso país cresceu muito através desses serviços a manual que existia. que agora quase tudo ninguém faz mais serviço a manual, né? Pronto. Pois, muitíssimo obrigado. De nada. Pessoal, nós estamos muito felizes em estar aqui na casa do seu Bernardo, esse cidadão, este homem que nós vamos entrevistar agora. Ele que participou da história do engenho Alambique e também Casa de Farinha aqui da localidade de Santa Luzia, pertencente ao distrito de Arapari e Itapipoca, no estado do Ceará. E nós vamos saber um pouco da história. O seu Bernardo trabalhou bastante neste engenho e vai nos contar um pouco, né? A gente pede a compreensão de vocês. O seu Bernardo já tem uma certa idade, ele vai dizer para a gente. E ele vai nos contar um pouco da história daquele local, de como surgiu e o que aconteceu durante os anos de trabalho daquele local. Você trabalhava pelo Teixeira, pelo DIG, você trabalhava por sete anos. O senhor começou a trabalhar com sete anos. De noite, de madrugada. De madrugada. Às quatro horas da madrugada, era às sete horas da noite. Ganhava um cruzado. O senhor trabalhava e começava de madrugada. Vai, madrugada. E parava só sete horas da noite. É, para ganhar um cruzado por semana. Para ganhar um cruzado. Quanto que valia um cruzado naquela época? Aham. Quanto que valia um cruzado naquela época? Cruzado, sim. Vale para agora quarenta mil réis. Quarenta mil réis. Quarenta mil réis da agora, né? Dá para comprar muita coisa? Dá para comprar muita coisa. Eu paguei nas cestões. Eu ganhava um cruzado. Olha, para ganhar três pessoas, eu ganhava um cruzado. Sim. Eu trabalhava. A menina da mulher, a mulher dele, a mulher dele, a mulher de terceira, ela me pegou, ela fazia aquelas rédeas para mim, dar trabalho de todinho. Uhum. Ganhava aquele cheiro, aí para não dar família, né? Sim, sim. O tempo que eu cresci, eu saí de casa e fui na casa. Eu não tinha dinheiro. Eu saí da casa do meu pai, eu tinha 24 anos. O senhor tinha 24 anos. Hoje, o quanto da noite? Noventa e quatro anos. O senhor tem 94 anos hoje. Noventa e quatro anos. Mas foi o mesmo vinho da mata. Não esquece da mata, não. Não esquece do mato. Não esquece da mata, não. Eu pegava uma espingardinha, aí ia para o mato, passava oito, dez rocó, matava aquele jacuz, daquela mata, para trazer para casa. Sim. À noite ia, passava dois, três, catu, peba, mambila, aqueles bichão que fazem. Sim, sim. Hoje você pensa a falta, né? Uhum. Isso fala. Mas eu achei que a vida é emocionada, a vida é diferente da... a morte é diferente da vida. É, sim. Mas hoje, assim, faz três meses de morrer. Faz três meses de morrer, né? É, não, todo mundo passa por esse processo, né? Todos os meses de morrer. Só lembrando, pessoal, que o senhor Bernardo, há pouco tempo ele sofreu um AVC, isso há alguns anos atrás, e por isso ele não se comunica tão bem. Mas eu espero que vocês estejam entendendo, né? Para mim, pessoal, particularmente é um prazer estar entrevistando este homem, um homem de 94 anos, que trabalhou muito na vida, começou aos sete anos de idade a trabalhar com seus pais, para sustentar sua família e, segundo ele, ainda tem saudade do mato ainda. Trabalhava com eles, eles pagavam os dias todos indo para eles trabalharem, né? Só. Então, eu continui, eu tinha que trabalhar fora, aí fiquei trabalhando, mas sempre sofrendo. Porque eu trabalhava no mato e sofre. Uhum. Nós estamos índios do mato, da mata. Estamos índios da mata. Nós chegávamos para o trabalhador, e já ganhávamos um ganhão, né? Uhum. Mas nós fomos para a galera, não deu muito para o trabalhador, né? Isso, é verdade. O trabalhador que trabalha, o dia dele vai, 20 pontos e dão 10, dão 5, dão 10, dão 5, dão 3, O senhor criou quantos filhos? Tem 4. Quatro filhos. É. O Pedro Teixeira era o dono da terra. É, dona Tia. Conhecido por Pedro Rodrigues. 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 É. O índio. Sim. O índio na mata. Ele trabalha aqui fora, na mata. Ele não tem pego, não tem nada. Uhum. Eu nunca trabalhei em pra casa. Sim. O trabalho era esse. Só na roça. É. Acho que estava grande. Ah, sim. Naquela bicharia, né? Uhum. Aí, de cruzado, veio para 10 tons. Agora só pagam. Ah! 50 mil reais, né? Sim, sim. Agora pagam 10, 50 mil reais. Mas é diferente da... Que foi mesmo. Uhum. Foi mesmo que eles ficavam 2 tons. Dois tons. É. Ficavam 2 tons. Fazem um tostão. Uhum. Chegou um tostão. Um tostão. Chegou com uma... Um 10 tons. Com um horror de coisa. Eu criava batulhinho. Ah, era, né? Chegava cabrito. Chegava peru. Chegava galinha. Ele tem vontade dele. Eu vendia de 20 peru. O senhor nasceu e se criou aqui. Ele criou aqui. Então está com 94 anos o senhor mora aqui. Eu saio daqui só com 94 anos. 94 anos. Morando aqui direto. Nasci e criei, casei. Tinha toda a família aqui. Lembrando para vocês, pessoal, que a família do seu Bernardo são 25 netos, 12 bisnetos, né? 12 bisnetos. E quatro filhos. São quatro filhos. 25 netos e 12 bisnetos. E esse rapaz que está aparecendo aqui no vídeo é um dos filhos, né? O único filho que o senhor tem, né? É. De homem. É o seu João aqui, né? Seu João, né? Homem e mulher. Seu João. E aí, o que vocês têm a falar do pai de vocês nesse tempo todinho que vocês conhecem ele? O senhor tem a falar dele que ele foi uma pessoa que viveu para a família, né? Viveu para a família. O tempo inteiro. Criou os filhos. Viveu com a esposa dele durante muitos anos. Ela faleceu com 80 anos. 80 anos. 80 anos. Eles passaram em 64, foi bem? Ou foi em 54? 54 anos casado, não foi? 54 anos casado ou foi em 64? 56 anos. 56 anos. Ele tem a memória boa ainda, né? Tem a memória dele é boa ainda. 56 anos. Foi. E aí a vida dele foi só de trabalhar, viu? Trabalhando. Ele sofreu uns acidentes aí, errou dois tiros com as próprias mãos dele. Foi mesmo? Foi. O pingar disparou nas mãos dele. Ah, meu pai. E trabalhou muito por cima dessa serra para criar a família, né? Uhum. Trabalhou muito alugado e graças a Deus que até hoje a gente ainda está contando a história, né? É ainda. Graças a Deus, né? São 94 anos. Eu fico admirado quando eu encontro uma pessoa com essa idade, porque hoje em dia é difícil, né? Deu esse problema de deixar vencer nele, né? Sim. Ele paralisou, mas se não fosse ele a gente continuava trabalhando. Continuava trabalhando, né? Continuava trabalhando, né? Trabalhando. Sim, sim. Quanto tempo existe aquele alambique ali? Quando o senhor era pequeno, já existia? Quando o senhor era pequeno, ele já era rapaz. Já era velho, já, né? Era velho. Já 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 era velho. Vem no começo da história. Exato. Ali, sem mais de jantuzanada ali, meu pai morreu por 71 anos. E aí, ele passou muito... Que eu sei que não é daqui a pouco. É, ele já tem ruzento nele, né? Tem. Ele já tem ruzento nele, né? Meu avô morreu por 91 anos e ele era rapaz quando começou a trabalhar nele. Era rapaz quando começou a trabalhar nele, né? Era rapaz quando começou a trabalhar nele, né? Ele rascou as fortalezas, era um animal. Levava as coisas pra fortaleza ou nos animais? Ele ficou com a gente, agudando, fortaleza, cachaça, passarela. Meu pai, né? Sim, o pai do senhor. É meu pai. Ele era o rei, o meu arrabeiro. Na idade, né? Uhum. E o pai do meu arrabeiro foi em Xalapim. Já existia. Tem mais de dez anos. Mais de dez anos. Aí, o café. Quando eu comecei a virar aí, é cheio de pau. Uhum. Não é cheio de pau. De madeira e movida a boi. De madeira e movida a boi. É, de madeira e movida a boi. Só a boi, né? Só a boi. Mas o senhor gostou da vida? Gostei, graças a Deus, por nossa vida em paz. Nunca engordiu com a minha vida. Também engordi com a minha filha de ninguém. Sim, sim. Graças a Deus. Viveu em paz, né, seu Bernardo? Foi em paz, nem deu. Isso, nem deu fácil. Nada mal fez a filha de ninguém. Sim, sim. Graças a Deus. Tinha uma mulher que eu casei com ela. Foi só porque eu vivia. A conta para ela. Sim, sim. A outra não. Graças a Deus. O senhor foi casado só com uma mulher? Só. Só com a mulher, né? Só com a mulher. Maravilha. Isso é muito bom. Eu tenho 24 anos. O senhor tinha 24 anos. 24 anos. O que impressiona, o que impressiona, seu Bernardo, eu fico assim admirado com o senhor, é que o senhor tem uma memória muito boa. Seu Bernardo, muito obrigado por nos receber. De nada. Desculpa ali pegar o seu tempo, tá certo? Você sabe, o senhor pode dizer muitas coisas, porque eu estou muito cansado. Sim, sim. Mas muitíssimo obrigado. Deus abençoe o senhor. Amém. Eu quero parabenizar o senhor pela bela história. Amém. Eu sei que o senhor teve a vida de muita luta. Foi muito trabalho pela vida, né, pela frente. Mas graças a Deus deu certo que o senhor criou os seus quatro filhos. Aí hoje tem uma família de neto, de bisneto, né. Estou finalizando mais um vídeo por aqui, meus amigos. Agradecendo a sua companhia. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui. Mais um vídeo para vocês aqui no canal. Conteúdo histórico aqui no canal Jovaneco. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou deste vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau.